Aqui, na Fluss House, no Biergarten. E o que tu vai fazer, amor? Pra poder gostar, tu diz aí o nome do shopping. Genau, de Blumenau. Mais popularmente, Exato Bier. Qual que tu vai provar? Vou provar primeiro aqui a Filsen. Vamos ver se é boa. Não, eu vou provar. Não? Olha, não passou muito pelo controle de qualidade, porque é muito pouquinho. Mas é só degustação, meu querido. Muito, muito boa. Olha, e tá na temperatura ideal, que deve ser 4,7 graus negativos. É mais ou menos isso? Pra quem a gente trabalha com a câmera pia, é menos um meio, um milhão. Ah, porque hoje está frio. Ah, 4,7 já é mais no verão. Muito, muito bom. Não sei o trabalho de ficar congelado, vai ajudar bastante. Ajuda, não? Está assim, exatamente. Agora eu vou degustar um curtir, que é o de vinho. Ah, o de vinho? Isso, ah! E esse é o que eu vou levar depois. Vamos ver o de vinho? O de vinho. Olha aí, que lindo. Olha só o que eu estou experimentando agora. Curtir. Olha aí, viu? Fazendo o sacrifício, choppizinho de vinho. Muito bom, muito bom. Não bateu de pilso, pelo menos está vendo. Vamos ver o... Está quase empatando. Quase, quase, quase empatando. Empate técnico. Ah, que show. E aqui, estamos com o Gabriel. Vamos pedir agora umas palavrinhas para o Gabriel para nós. Certo, pessoal. Aqui a gente tem um tap com sete estilos de cerveja, né? Então, a gente tem uma pilsen tradicional, pilsen alemã. A gente tem uma América Ipa, a nossa premiada este ano. A terceira maior do Brasil, a gente teve o prêmio em Blumenau. Trigo, half Weizen. A gente traz uma levedura da Alemanha, da Weizen Stefania. American Lager, que é uma cerveja bem refrescante para o verão. Viena, malte caramelo. Uma cerveja muito legal, bem cortada. Schwarzbier, que seria uma cerveja escura alemã. Lager, bem suave. E a nossa de vinho. Hoje a gente tem um tap com sete estilos aí. Iremos pelo menos uns dez estilos aí. Estamos fazendo isso. Qual esse aí, Gabriel? Essa é a viena com malte de caramelo. Cerveja bem legal aí para o inverno também. Uma pegada bem legal de malte. Ó, durante a pausa, até que os copinhos já foram usados durante a pausa. Eu já estou na quinta, olha aqui, ó. Nossa. Essa é um pouquinho mais forte, caramelo, até pela corzinha dela, ó. Ela é indicada para o inverno. Ó, estamos no inverno. Estamos no inverno. Olha, passaria um dia todo tomando só essa aqui. Pode ser? Nem, até abro mão da de vinho e a pilsen. Vamos chegar lá na premiada ainda. Vamos chegar lá. Ah, vamos chegar lá. Ah, é, voltou. Olha aqui, ó. Já está o... Está quase, está quase. Está quase. Vamos agora à premiada, então. Vamos direto à premiada. Vamos para a premiada. Ó, essa é a nossa América IPA. Uma cerveja IPA, né, mas, assim, bem leve. Ela pode ser tomada em quantidade, que não há problema, que o cara consegue tomar, que ela é uma cerveja carregada, né. Tem uma explosão bem grande de aroma e sabor. Ó, a cerveja é muito legal mesmo. Vamos lá no piquete Galderes do Litoral, lá da nossa Balneário Magistério. Tu conhece Balneário Magistério? Não conheço. Ah, então você tem que conhecer. Existem no Brasil vários balneários. O segundo colocado é aquele tal de Balneário Camboriú. E sabe qual é o primeiro? Balneário Magistério. No Brasil, o melhor balneário que tem é Balneário Magistério. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe disso. Então, nunca mais vai para Balneário Camboriú. Vai para Balneário Magistério. Lá nós temos um piquete Galderes do Litoral e eu tenho vários amigos que gostam da IPA. E eu faço companhia com eles. Olha aqui, ó. Vocês aí, ó. No piquete Galderes do Litoral, ó. Comissário Silvio. Olha aqui, ó. Boa. Silvio, essa foi por mim. Agora já vai por ti. Vou outra por mim. Vamos mostrar aqui, ó. Logo da cerveja. Hum. Boa, amor? Agora o último golinho vai ser pelo comissário. Olha o comissário. Maravilhoso. Ah, muito bom. Parabéns. É premiada, minha Dória. Então, eu degustei todas elas. Eu ia comprar uma garrafa, levava. Na degustação já está maravilhoso. Agradecemos aqui o Gabriel. Conhecemos todas elas. E quem vir agora ao Closal já sabe, ó. Não precisa ir no Café Colonial. Não precisa ver os docinhos, as bolachinhas. Vem para cá. Aqui é... Pode vir direto para a Birgarten. Olha só, com esse lugar maravilhoso, venham conhecer o Gabriel. E a Gennals Beer. Olha isso. Isso significa que está na hora de beber uma cerveja. Um chopp. Então, é o seguinte. Terminando, para terminar o vídeo, eu vou bater o sino e vou tomar aquela que foi aprovada por mim de coração. Vamos lá. Vamos lá. Aquela que tu gosta, que é aquela de trigo. Bem suave assim. Aquela de trigo. É a melhor? A Marisa, da família Espírito do Sonho. É a melhor, amor? Olha, vou tomar. Tomei por ti, gostei que eu estava tomando por ti. Vou tomar. Olha só. Ó. Olha. Que castigo. Tu vai tomar isso tudo, amor? Não, é um castigo isso aí para mim. Não, pode muito. Que bom era fazer churrasco, tomar caipirinha de rumo. Olha só. Olha aí. Olha o canequinho. Olha o canequinho. Que castigo. É isso aí, pessoal. Olha só. Ainda bem que depois eu vou para o motorhome, vou descansar, para depois das 17 horas o café colonial. Ó, muito bem. O segundo café colonial. Dois dias, ó. Repique e repeteque no café colonial. Vamos terminar o vídeo. Eu vou sentar agora para tomar o churrezinho exato. Olha que lindo, ó. Biergarten. Flusshaus. Obrigado. Fiquem com Deus. E com as graças de Albertina Berkenbroke. E com as graças de Deus. 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 E com as graças de Deus.